Hahahaha 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 Brincar na banheira No clubinho Da hora do banho Scrub tub tub Banheira legal Nós amamos o clube do banho Splish splish Splash Bolha de sabão O pato tipo racha Brincando com um pinguim Vai! Mamãe olhe pra mim E eu Marinheiros no mar Oi! Nosso barco vermelho Sobe e desce Flutuamos Scrub tub tub Brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, zub, banheira é legal Nós amamos o clube do banho Andar no submarino Até ficar limpinho Sobe, sobe o periscópio Saindo do sabão Scrub, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, zub, banheira é legal Nós amamos o clube do banho Mamãe já vai nos secar A toalha é fofinha Agora vem a historinha Vamos subir na cama Rap, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, zub, banheira é legal Eu amo o clube do banho Rap, zub, zub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, zub, 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 banheira é legal Eu amo o clube do banho Johnny usei a colher É assim que vai comer Vai te ajudar a terminar É assim que vai comer Johnny, não na sua cabeça Não é assim que vai comer Você vai conseguir comer Não é assim que vai comer Johnny, Johnny, abre a boca É assim que vai comer Vamos abrir um bocão É assim que vai comer Johnny, não na sua orelha Não é assim que vai comer A boca é pra comer A orelha é pra ouvir Não é assim que vai comer Tente de novo, Johnny Johnny vai mastigar É assim que vai comer Olhe como noas, gigi fazem É assim que vai comer Johnny tem que engolir É assim que vai comer Quando terminar pode descer É assim que vai comer Johnny, você terminou É assim que vai comer O jantar é bem legal É assim que vai comer É assim que vai comer Bom dia, mundo Ha, 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 ha O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Hi-ho e Dario O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Hi-ho e Dario É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Hi-ho e Dario E nós juntamos os ovos Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Hi-ho e Dario Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Hi-ho e Dario Vamos alimentar os porcos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Hi-ho e Dario Vamos escovar os cavalos Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Hi-ho e Dario Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Vamos cortar o feno Vamos cortar o feno O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ihhh Aquela ajuda, crianças Cinco gatinhos rolando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor E o doutor disse Gatinhos não podem Pular na cama Quatro gatinhos Pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor E o doutor disse Gatinhos não podem Pular na cama Três gatinhos Pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor E o doutor disse Gatinhos não podem Pular na cama Gatinhos não podem Pular na cama Não podem pular na cama Eles caem e se machucou Eles caem e se machucaram Papai chamou o doutor E o doutor disse Ponha os gatinhos Já na cama Cinco cachorrinhos Saíram um dia Sobre a cerca E para longe Mamãe cachorro Disse Mas só quatro cachorrinhos Que voltaram Pular na cama Pular na cama Pular na cama Quatro cachorrinhos Quatro cachorrinhos Saíram um dia Sobre a cerca E para longe Mamãe cachorro Disse Pular na cama Mas só três cachorrinhos Que voltaram Pular na cama 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 Dois cachorrinhos saíram um dia Sobre a cerca e para longe Mamãe cachorro disse Muf! 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 Mas só um cachorrinho é que voltou Um cachorrinho saiu um dia Sobre a cerca e para longe Mamãe cachorro disse Muf! 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 Mas o cachorrinho não chegou a voltar A mamãe triste saiu um dia Sobre a cerca e para longe Ela pulou a serra Muf! 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 E todos os cachorrinhos já voltaram E todos os cachorrinhos já voltaram Muf! 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 Quantos dedos tem aqui, Johnny? A Johnny não está entendendo Eu tenho uma ideia Uuuuh! I sinners! Hickory Dickory Talk O rato foi pro relógio Relógio bateu um O rato desceu Hickory Dickory Talk Oh! Oh! Uhul! Hickory Dickory Talk O rato foi pro relógio Relógio bateu dois O rato desceu Hickory Dickory Talk Dois, dois! Uhul! Hickory Dickory Talk O rato foi pro relógio Relógio bateu três O rato desceu Hickory Dickory Talk Três! Três! Yay! Hickory Dickory Talk O rato foi pro relógio Relógio bateu quatro O rato desceu Hickory Dickory Talk Quatro! 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 Hickory Dickory Talk O rato foi pro relógio O relógio bateu cinco O rato desceu Hickory Dickory Talk Hickory Dickory Talk Hickory Dickory Talk Cinco! Cinco! Yay! Um, dois, três, quatro, cinco Boa noite, Huggy Boa noite, Buggy Mãe, pai Não conseguimos dormir Bom, quer que eu cante uma canção de Ninara? Sim, queremos Você também, papai Ok, Buggy Tudo bem, então Feche os olhos E tente imaginar o que eu vou cantar Ok Silêncio, bebezinhos Não falem nada Mamãe vai comprar um passarinho Se aquele passarinho não cantar A mamãe vai comprar um anel de diamante E se esse anel de diamante virar latão Papai vai te comprar um espelho E se esse espelho se quebrar Papai vai te comprar um bode de bico E se aquele bode não puxar Mamãe vai te comprar um carrinho e um touro E se aquela carroça e o touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro chamado Rover E se aquele cachorro chamado Rover não latir Papai vai te comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Boa noite, Huggy Boa noite, Buggy Bebê Jones Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Não, papai Tem certeza? Sim, papai Abra sua boca Ha, 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 ha Aonde que o Johnny aprendeu isso? Eu acho que temos mais um super-herói na família Oh, oh Agora vamos lembrar de comprar doces pro papai Huggy E Buggy Ok, mãe Papai, agora bala de goma Baby, Johnny Sim, mamãe Comendo bala Não, mamãe Tem certeza? Sim, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Uou, isso é muito bom, Johnny Bebê Johnny Sim, Gigi Comendo doce Não, Gigi Tem certeza? Sim, Gigi Abra sua boca Ha, ha, ha Bebê Johnny Sim, Gigi Comendo chocolate Não, Gigi Tem certeza? Sim, Gigi Abra sua boca Ha, ha, ha Hey, o que aconteceu com o meu chocolate amarelo? Pebê Johnny Pebê Johnny Sim, Gigi Mas canta o chocolate Não, Gigi Não, Gigi Tem certeza? Sim, Gigi Sim, Gigi Sim, Gigi Abra sua boca Ha, ha, ha Pinóquio 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 Vai virar real Ele ia pra escola um dia Olha, um show de bonecos Parecia bem mais legal que a escola Adoraria ir Ah, essa coisa nunca vi Um boneco sem cordas Se eu roubar Imagine Quanto dinheiro vou ganhar A falda mágica apareceu Bem perto da janela Agora vá pra escola como um bom garoto Eu vou, eu vou, eu vou Onde está indo, Pinóquio? Estou indo para a escola Por que você está indo pra lá? Escola não é legal Não seja bobo Venha com a gente Vamos nos divertir Você não precisa ir pra escola Eles o levaram pela mão Pinóquio Dormiu até a tarde Depois comeu sorvete E mesmo sem ser cuidadoso Sinto que isso não é certo Isso é muito estranho Muito, muito estranho E de repente Em sua cabeça Surgiram duas orelhas de burro A falda mágica então voltou E puff, as orelhas sumiram Volte pra casa como um bom menino Rápido, se apresse Gepetto Pinóquio Não vou mais me comportar Não, eu não vou mais falhar Eles abraçaram, abraçaram Mas de repente Uma baleia O zinguliu Gepetto Perguntou Ao Pinóquio Você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer? Ele acendeu um fogo E a baleia espirrou E para fora da baleia Eles voaram Aguente firme, Gepetto Vou te salvar Você vai ver Eles nadaram Para a terra firme Já estavam salvos Pinóquio 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 Porque você foi bom Vou realizar o seu desejo Não será mais de madeira Olhe você Pinóquio Não é mais um brinquedo Nós somos uma família de verdade Eu sou o menino real Pinóquio Não, não, Johnny Não coloque brinquedos na boca Uau! Esses trens são tão legais Eu queria que soubesse Um xerixi no trem Sim, eu também Bom, o que estamos esperando? Como assim? Vamos lá! Olha o tchuchu Do trem Deixando a estação Olha as casinhas Ei, filhinha Olha o condutor Do trem Puxando o apito Tchuchu Tchuchu Vamos lá! Olha o tchuchu Do trem Passando na montanha Olha a fumaça Paz, 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 paz Olha o tchuchu Do trem Lá no cruzamento Tchuchu 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 Vamos lá! Olha o tchuchu Do trem Passando na floresta Veja o tchuchu Veja o botinho Do lado Espera um pouco Olha o tchuchu Começou a brilhar Tchuchu 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 O tchuchu Já voltou! Uh! Uh! Olha o tchuchu Do trem Como está feliz Todo mundo acenando Olá, olá, olá! Olha o tchuchu Do trem Já está indo embora Todo mundo acenando Tchuchu 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 Baby Shark Vamos brincar Tchuchu 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 Vamos brincar Tchuchu 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 Vamos brincar Tchuchu 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 Vamos brincar Mamãe Shark Tchuchu 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 Mamãe Shark Tchuchu 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 Mamãe Shark Tchuchu 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 Mamãe Shark Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Papai Shark Vamos pular Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Chuta a bola Chuta a bola Irmão Shark Surfetch Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Vovó Shark Tomar Shark Tomar Shark Tomar Shark Tomar Shark Vovó Shark Vamos cantar Baby Shark É o fim É o fim É o fim Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz das cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Vermelho como maçã ou tomate Laranja como uma grande apóbora Amarelo como sol ou limonada Essas cores não são demais Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Essas são as cores do arco-íris Essas são as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz das cores do arco-íris Olhe o mundo no arco-íris Verde, a grama e as árvores Azul, como o céu e o oceano Índigo Comamora, o céu e o oceano Pó do sol em um planetário Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz das cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz das cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Música Música Você gosta de vegetais, vegetais, vegetais Você gosta de vegetais, são frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Meus vegetais, meus vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar Qual cor tem o seu vegetal preferido, Hug? Meu vegetal favorito é verde O maior verde que já viu Meu vegetal favorito é verde E me diga, quais são esses? Como brócolis e ervilinha Você quer mais? Oh sim, por favor E pepino e aipo E não esqueça o melhor, as vagens E você, Bug? Meu vegetal favorito é vermelho Bonito, super brilhante e vermelho Meu vegetal favorito é vermelho E quais seriam esses? Como rabonetes e repolhos Pimentas doces Gosto dessas também E não se esqueça das beterrabas Pode me dar uma? Claro, pegue duas Qual é o seu vegetal favorito, Gigi? Meu vegetal favorito é amarelo Insolarado, feliz, amarelo Meu vegetal favorito é amarelo E esses são alguns Pimenta amarela Pimenta amarela Espiga de milho Um suco tão doce E o que eu gosto demais Uma grande e linda abóbora Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Dos vegetais, dos vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar A Lá vamos nós Eu sou uma astronauta B Eu sou um jogador de beisebol C Eu sou um crazy clown D Eu sou um caçador de dragão E Eu sou um elefante F Eu sou um frog Sapo G Eu sou um queco gigante Lagatinha Eu sou um honeybee Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir Fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto E Eu sou um cone de ice cream Sorvete J Eu sou uma jarra de geleia K Eu sou um caleiroscópio L L Eu sou um sino de liberdade M Eu sou um mockingbird Passarinho N Eu sou um sinal neon O Eu sou um octógono O Eu sou um octógono Eu sou um porco-espinho Au Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Deixe a sua imaginação Ir Fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Qu Eu sou a queen de espadas Rainha R Eu sou uma suave rain Chupa S Ahá Eu sou uma saia Cientista P Eu sou um tornado U Eu sou um unicórnio V Eu sou um vulcão W Eu sou uma waterfall Cachoeira Eu sou um xilofone Y Eu sou um iac Z Vamos fazer um zigzag Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir Fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir Fantasia do alfabeto Mamãe querida Mamãe querida Cadê você? Estou aqui Estou aqui Olha ao seu redor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Olhe a pista Olhe o relógio Noa querida Noa querida Noa querida Cadê você? Estou aqui Estou aqui Não tão longe De você Peguei 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 Cadê vocês? Olhe aqui Olhe aqui Olhe aqui Tchim Olhe aqui Olhe aqui Olhe aqui Olhe aqui E pra casa vamos Estamos brincando Estamos brincando Esconde 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 Quem quer ir primeiro Quem quer ir primeiro Pode ser Eu Pode ser Eu Ok Conte até 10 Se esconda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Peguei 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 Onde ele está Onde ele está? Olhe debaixo da cama Olhe debaixo da cama Olhe debaixo da cama Lá está Ele Lá está Ele Lá está Vamos lá fora Lá está Ela Lá está Lá está Sua vez Kiki Preparada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Kiki Kiki está se escondendo Está se escondendo Onde ela está? Onde ela está? Olhe atrás do robô Eddie o robô Lá está Ela Lá está Ela Isso foi tão divertido É É Que tal o jogo? Eu espio O que é isso? Eu vejo algo ao nosso redor e vocês tem que adivinhar o que é Eu tomo a pista Você começa, Noah Ok Eu vejo com os meus olhinhos algo que é verde Pode ser a grama Não Pode ser o arbusto Não Pode ser a árvore Sim, acertou Yeah Sua vez Eu vejo com os meus olhinhos algo que é azul Pode ser o céu Não Pode ser a água Não Pode ser o pássaro azul Pode ser o pássaro azul Sim, acertou Yeah Ei Eu vejo Eu vejo Eu vejo O que eu vejo com meus olhinhos Eu vejo com os meus olhinhos algo que começa com S Não Pode ser o pássaro Não Pode ser o pássaro azul Pode ser o pássaro azul Sim, acertou Yeah Sua vez Eu vejo com os meus olhinhos algo ao meu redor Pode ser o círculo Não Pode ser a bola Não Pode ser o aro Sim, acertou Yeah Que legal Eu vejo Eu vejo O que eu vejo com meus olhinhos Eu vejo Eu vejo O que eu vejo com meus olhinhos Ok, crianças É hora de fazer algumas tarefas Terminem para terem o resto do dia livre Aham Arrumem suas camas Ok, um minuto E limpe o quarto Só um minutinho E saquem a louça Uhum Um minuto A lição de casa Sim Um minuto Arrumaram uma cama Já vão Um minuto Limparam o quarto Um minutinho Um minutinho E secaram a louça Só um minutinho E a lição Em um minuto Olha e seus amigos chegaram pra brincar Mas vocês não vão sair agora Porque Não limparam o quarto Quando eu pedi E também Não arrumaram as camas Ah não E a lição de casa Cadê? Onde está? E ainda não secaram a louça Vamos lá Vamos lá Arrumar Arrumaram a cama Arrumadinha E limparam o quarto Está até brilhando Secaram a louça Tudo arrumadinho E a lição de casa E tudo certo Agora que fizeram tudo Vocês podem ir e se divertir Eu vou em um minuto Eu vou em um minuto Eu vou em um minuto Sabe Eu não quero mesmo ir pra escola hoje Eu também Eu estou bem Eu só não quero ir Talvez eu fale pra mamãe Que eu estou doente Bom Boa sorte Mãe Tenho dor de cabeça Posso ficar em casa Porque realmente dói pai Me dá um remédio Estou pedindo Porque tá doendo Você não tem febre Não parece pálida Eu te digo Fique em casa Mas sem TV Ou fone Fiquei na cama Pra melhorar Sem TV Sem fone Não Não vai brincar Não, hoje não Já melhorei Eu vou Bom saber Pai Tô com dor de dente Me desculpe Eu me sinto Mal Mãe Me deixe em casa Meu dente dói Eu me sinto Triste Hum Você não tem febre Não parece pálida Eu te digo Sem filme Hoje Já que não Está bem Ah Fiquei na cama Pra melhorar Sem filme Hoje Não Não Avise os amigos Que vai descansar Já melhorei Estou ótimo Aham Eu quero voltar na escola Ei, nem pense nisso Eles sabem que está fingindo Só de olhar pra vocês Sério? É inútil É inútil Dar desculpas Vai ver Vá pra escola Fique bem Vai por mim Ok É inútil Dar desculpas Parece Parece-me um bom conselho Vá pra escola Fique bem Se apresse O ônibus já já vai chegar Ouvi dizer que vai ter pizza pra o lanche Não acredito Hahahaha 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 E agora apresentando a super sensação do momento Vamos receber os números Um garfo Uma colher Uma cabeça Um sol Uma lua Duas pernas Dois pés Duas mãos Pra palmas bater Três porquinhos E três ratinhos Quatro pássaros No paraíso Uh, 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 uh Sete estrelinhas lá no céu Oito polvos malucões Uhul são os números Amo contar de um a dez Uhul são os números Hey, vamos contar de novo Nove quadrados no jogo da velha O boliche, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Decolar! Uhul são os números Amo contar de um a dez Uhul são os números Hey, vamos contar de novo Uhul são os números Amo contar de um a dez Uhul são os números Hey, vamos contar de novo Hey, pessoal, o que estão fazendo? Nadinha de nada Eu deveria ir em um piquenique hoje Meus amigos e eu íamos jogar futebol na escola Nós queríamos ir para o parquinho Tenho uma ideia Vamos fazer uma caça ao tesouro O que é isso? Faça uma lista das coisas na casa Você precisa achar todinho Então pega uma sacola E traz aqui Antes o tempo acabar Vocês conseguem? Sim! Ok! Aqui está a lista Vamos lá Preparar! Vamos! Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro Aí vamos divertir Onde vamos achar Caneta e lápis E cadê a borracha Eu acho que estão Na gaveta ali Lembro, eu a vi por lá Vocês acharam? Sim! Ok! Marquem na sua lista Preparar! Vamos! Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro Aí vamos divertir Onde pode estar a toalha? No banheiro Olhe, eu achei a escova e o pente E cadê o pano de prato? Na cozinha Está legal demais aqui em casa A dança e a meia E a bala de hotel Aqui está muito legal Pusemos em um saco Está tudo aqui Bem antes do tempo acabar Que demais! Valeu! E espertos Vamos fazer uma festa da pizza Eeeh! Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro Aí vamos nos divertir Caça o tesouro Caça o tesouro Se apresse Corra, corra, corra Caça o tesouro Caça o tesouro É muito legal Podemos fazer isso de novo? Não! Yeah! Eeeh! Mãe, pai! O que estão fazendo? Nós estamos escolhendo qual forma vamos ter hoje Uau! Podemos fazer também? Claro! Podem tentar! Qual forma você escolheu? Eu virei um círculo Uma roda gigante Um relógio A letra O Uma bolinha Uhul Eu sou um círculo Eu sou uma forma bem legal Qual forma você escolheu? Eu virei um triângulo Tenho três lados Pareço uma tenda Até um cone Um instrumento Uhul Sou um triângulo Eu sou uma forma bem legal Qualquer forma que escolher Diamante, oval ou estrela O mundo vira o mundo O mundo vira um lindo lugar Veja que bonito é Qual forma você escolheu? Eu virei um retângulo Tenho quatro lados Tenho quatro lados como uma revista Jogo de amarelinha tela da TV Uhul Sou um retângulo Eu sou uma forma bem legal Pintágono, hexágono, octógono ou coração Qualquer que você escolher Será uma obra de arte Qual forma você escolheu? Eu virei um quadrado Tenho quatro lados Sou um tabuleiro Ou uma janela Ou azulejos Sou um quadrado Eu sou uma forma bem legal Eu sou uma forma bem legal Uma forma bem legal